O Bottinelli tenta limpar a jogada, prendeu, olhou para o lado direito, viu a presença do Tomás. Aí o Tomás, mais uma vez, encara a marcação, sempre derivando ali pelo lado direito. Botou a bola atrás, Camacho, pode ser a última finalização, Camacho bateu e fez gol do Flamengo! É dele! Camacho fez o gol e vai deixar o gramado, 3 para o Flamengo, 0 para o bom sucesso! Cumprimentado pelos companheiros, Camacho faz 3 a 0 para o Flamengo!